Música Depois de tantas notícias ruins aqui no Brasil, até que enfim uma notícia boa. A bandeira tarifária, que aplica uma cobrança extra nas contas de luz, sai da cor vermelha para a cor amarela a partir de hoje, dia 1º de março, em todo o país. Com a mudança, o custo adicional para os consumidores cai de R$ 3,00 para R$ 1,50 a cada 100 kWh de energia consumida. Segundo a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, as contas de luz vão ficar, em média, 6% mais barata a partir do próximo mês, em abril, quando a bandeira irá para verde. A cobrança extra será suspensa. Então esperamos aí uma conta de luz mais barata a partir do mês que vem, mês de abril. Esta é a primeira vez, desde que o sistema de bandeiras entrou em vigor, em janeiro do ano passado, de 2015, que a bandeira sai do vermelho, cor que indica que o custo da produção de energia no país está muito alto. A passagem para a amarela, neste mês de março, significa que a situação apresentada melhorou. Em 2015, os brasileiros pagaram um total de R$ 14,7 bilhões a mais nas contas de luz, devido à cobrança da bandeira tarifária. O governo informou que serão desligadas, agora em março, 21 usinas termoelétricas, que produzem energias mais caras que as hidrelétricas. Isso foi possível, segura o Ministério de Minas e Energia, após a avaliação de três fatores combinados. Consumo de energia, nível dos reservatórios e entrada de energia nova no sistema. Mas ainda não é possível saber o impacto dessas decisões para os consumidores, já que esse custo varia de acordo com cada distribuidora. São 63 distribuidoras em todo o país. Temos de acompanhar o impacto dessas medidas em nossa distribuidora local, a EDP Excelsa. Espera-se realmente que tenhamos uma diminuição em nossas contas de energia, já a partir do próximo mês de março. Trata-se de um alento e um período complicado para manter em dia as contas do orçamento financeiro e familiar. Fiquemos cada dia mais atentos aos números e ao controle financeiro. Pense nisso. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente.